Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor David Vieira e o nosso tema de hoje será problemas ambientais nas cidades. Mas aí, aluno, você pode me perguntar, professor, a cidade causa problemas ambientais? Eu vou te dizer que de duas formas. A cidade usa energia para funcionar e essa energia é um problema. Além da energia, existe a questão final do lixo, os resíduos que a cidade produz. A questão é que a cidade é inaugurada, ela como nós conhecemos, a partir da indústria. A indústria utiliza combustíveis fósseis, uma fonte de energia baseada no carbono. E nós iremos ver daqui a pouco o problema do carbono para o meio ambiente. A indústria formou a cidade, promoveu o processo de urbanização. E a partir desse processo de urbanização, nós vamos observar agora, no primeiro slide, como foi que se deu e os problemas que isso pode acarretar, isso acarreta, na verdade, ao meio ambiente. As principais características são uma urbanização recente e acelerada, sobre a égide do sistema rodoviário. Esse também é outro problema. Por quê? Porque, além da indústria utilizar os combustíveis fósseis, o sistema rodoviário que foi o priorizado no Brasil, quando as indústrias transnacionais chegaram, isso é uma coisa importante de se pontuar, pessoal. Porque o Brasil, lá na década de 1960, não se industrializou com a indústria nacional. Foram indústrias estrangeiras que vieram aqui para promover esse processo de industrialização. E, posteriormente, o Brasil passou a ser um país urbanizado em sua totalidade. As principais indústrias foram as automobilísticas. E isso fez com que, se estamos produzindo carros, teremos que ter o quê? Rodovias. O pior meio de transporte do mundo, baseado também na fonte de energia dos combustíveis fósseis, que liberam os gases de carbono, CO e CO2, para a atmosfera. Eu vou levantar agora para explicar melhor para vocês esse processo. Olha eu aqui, pessoal. Esses são os gases CO e CO2, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Esses são os gases de carbono responsáveis pelo efeito estufa, um efeito que é essencial para a vida no planeta. Mas como assim, professor? Sempre ouvi falar que o efeito estufa era um problema para o planeta. Realmente, ele pode ser um problema. Mas se não fosse o efeito estufa, nós não estaríamos aqui. Porque ele que é responsável por deixar a Terra numa temperatura ideal para a vida. Senão, a Terra seria um imenso planeta gelado. Como isso ocorre, então? Ocorre que o carbono está em todas as partes do planeta. Ele está na atmosfera, ele está nas rochas, ele está nos seres vivos também. Só que ele está disposto no planeta de forma equilibrada. Quando o ser humano pega esse carbono e, através da queima, joga ele todo para a atmosfera de uma vez só, a gente corre o risco de quê? De um aquecimento global acima do normal. A temperatura se eleva demais. E isso traz transtornos, problemas, que nós já sabemos alguns quais são. Como, por exemplo, o derretimento das plotas polares. Além disso, pessoal, nós sabemos que o CO e o CO2, eles também são altamente prejudiciais ao ser humano, quando são inalados. Eles prejudicam a saúde, devido a problemas respiratórios que se desenvolvem com a inalação desses gases. Quais problemas seriam esses? rinite, sinusite, bronquite, asma e o pior de todos, que é o câncer de pulmão, que hoje em dia está em níveis alarmantes na sociedade. Vamos ver agora mais um slide. Os principais problemas respiratórios que ocorrem devido à inalação do CO2 que está em excesso à atmosfera, como nós falamos. Eu vou explicar para vocês agora direitinho como é que funciona esse processo do gás carbônico na atmosfera. As indústrias e os automóveis liberam o CO2 e o CO na atmosfera. Vocês podem ver que é uma quantidade maciça de fumaça. Depois, o processo é o seguinte. O CO2, ele cria uma barreira na atmosfera que não permite que o calor que chega do Sol e reflete a superfície terrestre, ele volte para o espaço. Esse calor, ele fica retido, circulando aqui na atmosfera, aumentando a temperatura do planeta além do normal. E esse é o efeito estufa. É um problema que precisa ser resolvido. Porém, não é o único. Temos também a chuva ácida, que é causada por um gás chamado de dióxido de enxofre. Esse gás aqui eu vou mostrar para vocês no quadro agora. O que seria do professor sem o seu quadro, né? de dióxido de enxofre. Ele vai lá na atmosfera. Chega na atmosfera, ele vai reagir com outro gás. O oxigênio, O2. A reação química não para por aí não, pessoal. Chega aqui, o que mais tem na atmosfera? H2O. H2O é a água. Todos nós conhecemos. Qual é o resultado dessa reação química aqui? O resultado é esse que eu vou mostrar para vocês agora. 2SO4. Sabe o que é isso? Ácido sulfúrico, altamente corrosivo. É isso que precipita em nossa chuva. Eu falei com vocês, pessoal, sobre o problema da energia. também tem o problema do lixo que é produzido a partir do processo de produção das indústrias e pela própria cidade também. Que é o destino do lixo. Todo o lixo que é produzido pelas indústrias e pela cidade ele é despejado muitas vezes nos rios. Inclusive o lixo doméstico, o lixo da sua casa. E isso vai trazer uma série de problemas para a saúde, para o meio ambiente, para a natureza de modo geral. Até porque nós também somos natureza. Então não estamos livres desses problemas que ocorrem. Vou mostrar aqui para vocês o próximo slide. Nós temos aí uma imagem de crianças brincando na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara nós sabemos ela está no Rio de Janeiro e ela é altamente poluída porque ela recebe todos os rios que recebem poluentes das indústrias e domésticos e todos eles desagam lá na Baía de Guanabara. Vemos crianças brincando aí. E a água contaminada é um sério problema para a saúde. Ela é responsável por doenças como febre tifoide, como cólera, como leptospirose. Alguma dessas doenças que são transmitidas pela água contaminada. Mas, além disso, a Baía de Guanabara ela também perde pelo seu potencial econômico porque ela serve de sustento para inúmeras famílias que dependem da pescaria e outras formas de atividades econômicas que ali ocorrem. Além do turismo que também é prejudicado nessa região. Vou mostrar para vocês agora aqui no quadro o quadro Meu Fiel Escudeiro um mapa para que nós possamos espacializar e visualizar esse processo de poluição da Baía de Guanabara. Aqui nós temos as bacias hidrográficas da cidade do Rio de Janeiro. Temos aqui a bacia 1 e a bacia 2. Essa bacia 1 compreende o centro, parte da zona norte, parte da zona oeste e parte da zona sul. Essa é a região mais industrializada industrializada e também densamente povoada. E todos os rios dessa bacia eles vão desaguar aqui na Baía de Guanabara com lixo e resíduos sem nenhum tipo de tratamento. Porém, esses não são os únicos rios que despejam lixo e esgoto na Baía de Guanabara. Observe comigo o próximo mapa. Nós temos aqui um novo mapa mostrando com mais clareza outros rios dos municípios da Baixada Fluminense que também estão despejando lixo e esgoto na Baía de Guanabara. Observe aqui a setinha, pessoal. Todos os rios que estão convergindo para a Baía de Guanabara. Por isso que é uma questão tão difícil o processo de despoluição da Baía de Guanabara porque, em primeiro lugar, você precisa parar de despejar esse lixo e esse esgoto in natura na nossa Baía. Além do mais, esse excesso de lixo nos rios acaba também influenciando na questão das enchentes que trazem muitos transtornos para os cidadãos das cidades. Mas então, professor, como é que a gente pode resolver esse problema do meio ambiente nas cidades? Com uma palavrinha, sustentabilidade, nós precisamos equacionar a questão da energia e do lixo. Qual seria a solução? Todo mundo tem que participar. Você, o cidadão, eu, o poder público e também as empresas, as indústrias, a produção. como, por exemplo, as indústrias poderiam pegar parte de seu lucro e investir em novas tecnologias que fomentassem a produção de energias limpas. Nós temos o exemplo da energia solar, a energia eólica, como as principais. Outras fontes de energias também poderiam ser mais utilizadas para que pudessem deixar de lado os combustíveis fósseis. e devemos também ter muita atenção com o destino do lixo. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas soluções que podem ser adotadas para equacionar isso. Sustentabilidade e solução para o lixo urbano. Coleta seletiva. É importante diferenciar os resíduos de acordo com a sua composição. Como assim? O cidadão deve se preocupar em separar o lixo de acordo com a sua composição para que ele possa ser reciclado, reutilizado. O poder público também deve fazer a coleta seletiva do lixo separando de acordo com a sua composição e só despejando nos aterros sanitários aquele tipo de resíduo que realmente não vai ter mais nenhuma utilidade que já passou pelos processos de reciclagem. Novamente para o slide comigo. compostagem seria o que? O processo natural em que fungos e bactérias decompõem a matéria orgânica produzindo o húmus para os adubos. Então, voltando, pessoal, o que acontece? Essa seria a solução para os resíduos dos alimentos, os resíduos orgânicos, os restos de comidas. A compostagem seria uma solução muito importante porque se você jogar e despejar diretamente nos lixões, a matéria orgânica pode produzir o chorume. Ela pode não, ela produz o chorume. O chorume vai penetrar no solo, vai contaminar os lençóis freáticos e vai comprometer a nossa água potável. Além de liberar o gás metano, que é um gás também altamente prejudicial que contribui para o efeito estufa. Sabendo disso tudo, chegamos à hora do nosso desafio. Vem comigo. Temos uma perguntinha para ver se vocês estão sempre atentos à nossa aula. Qual das opções abaixo com relação à saúde das pessoas o ar poluído causa? Opção A, estresse? Opção B, diarreia? Ou opção C, problemas respiratórios? Você lembra disso? Foi falado aqui e o aluno deve sempre estar atento. A resposta correta é os problemas respiratórios causados pelo gás carbônico. Alunas e alunos, infelizmente, chegamos ao fim da nossa maravilhosa aula de geografia. Muito obrigado, espero vocês na próxima e desejo-lhes bons estudos. Tchau! 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 Tchau!